Fala rapaziada, beleza? Tô aqui com o meu primo Rafael. E aí? Não sabe pra rapaziada. E aí tropilhas? Aparecendo no canal se ele queria aparecer? Uhum. É isso aí rapaziada, acabei de abastecer aqui ó, completei o tanque, zerei a trip e vamos lá pra mais uma jornada de trabalho, beleza? Ligo o aplicativo aqui só como quem não quer nada e tô com uma corrida de cem reais galera. Aí vou deixar esse jovenzinho aqui ali no shopping ali, né? Com a minha tia. Aí já vou lá fazer essa corrida. Vou lá rapidinho e essa corrida é do lado do shopping, eu vou buscar. E esse meu primo Rafael aqui tá chegando essa semana, né Rafa? É. Aí tá gostando de São Paulo? Tá muito, é massa. É muito, é massa. Muito, é massa, né? Quero morar aqui. Quer morar aqui? Ah, da hora. Então eu vou deixar ele aqui e aí vamos trabalhar, né? Vamos aproveitar aí e vamos pra cima de ganhar nossa grana. Vamos que vamos. Vai acompanhando aí, beleza? No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês quanto que eu fiz, quanto que eu gastei aqui de etanol, beleza? Vamos que vamos. Já estourei na primeira corrida, hein? Estourei mesmo de verdade. É, tava chegando no poço, aí liguei o aplicativo, né? Só pra ver o que tocava. Aí fiquei aqui ó, que eu deixei só o comfort ativado, né? Então já demora mais pra tocar. E foi, tocou um comfort sem conto, mano. Passageiro nota boa, 4,95. Então vai ser show de bola. E hoje, tô desde manhã lá na minha prima, lá. Como eu falei pra vocês, minha tia acabou de chegar da Bahia. Tava lá dando uma atenção lá também, né? Sempre importante a gente tá com a família também. Aí saindo agora, 4,34 agora. Começar os trabalhos, vamos que vamos. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Tô evitando. Vou dar muito até tarde assim, entendeu? Então não vou até muito tarde, beleza? Vamos lá, Deus nos abençoe, nos proteja. E vamos começar o dia estourando já. Tô aqui no Socorro, aqui na beira da Marginal. Aqui o dinâmico tá paia, né? 1,75 só. Segui aguardando uma boa aqui. Rodoviária, ronado, 1,15. Tô fora. Detalhe grande, rapaziada. Lavei o carro hoje, hein? Lavei o carro hoje e choveu. Novidade nenhuma. Opa! 1,5 do nada! Coisa boa. As últimas 375 vezes que eu lavei esse carro, choveu. Então, até demorou hoje. Ah, não. 9 minutos, não. 9 minutos, você deixa triste. Tocou outra aqui, rapaziada. Bem do meu lado. 10 reais pra mim andar 1km. Bora pra segunda. Chuvinha tá apertando já, hein? Bora lá. Dinâmico, ia aparecer um 9,50 aqui, meu. Vou ter que parar no posto ali porque logo o meu limpador quebrou, meu. Faz uns 3 meses, mais ou menos, que eu coloquei esse limpador. Comprei num posto de gasolina num shell. Porque o outro também tinha quebrado. E esse aqui também quebrou. Eu parei aqui e fui ver e ele quebrou. Tipo, ressecado. 3 meses, velho. Ah, e tem outro posto shell aqui, ali na frente. Vou dar uma paradinha ali e já vou comprar outro novo. Porque esse aqui não tem nem condições de andar assim, né? Então... Daqui a pouco eu volto aí. Vou trocar aqui rapidão. Por enquanto, 3 corridinhas, hein? E já tá um dinâmico aqui, um dinâmico legalzinho, hein? Finalmente, né, meu? Finalmente. Tomara que seja muito bom esse dinâmico. A gente tá merecendo. Ó, dia 22 de dezembro eu tô aqui nas pistas. Poderia estar com a minha família de boa aí, ó. E eu tô aqui. Então a gente tem que ganhar um qualquerzinho a mais, né? E pra você que não está trabalhando também, meu. Aproveita essa família, tá? Eu vou... Eu escolhi trabalhar o Natal pra folgar no novo. Então, pra quem vai trabalhar os dois, beleza. Mas eu acho legal também quem vai escolher um, né? Pra passar com a família que também é super... Super importante. Olha, rapaziada. Eu tô aqui pra trocar já, ó. Uma tava boa e só a outra que trincou, né? O dinâmico tava a mais 19, meu. Do nada ele já baixou. Mas pelo menos o mais 9 eu tô segurando ele aqui, ó. Prontinho, rapaziada. Perdi uns 5 minutinhos aqui, mas já tá pronto. Só apagar e meter marcha. Olha, ó. Tava limpinho. Agora a chuva já vai deixar ele todo simples. Vai ficar bonito na chuva também, né? Fala aí. Nossa, perdi uns minutinhos aqui, viu? Que os caras colocaram outro aqui que tava fazendo um mau barulho. Aí a gente foi trocando, trocando até que achou. Ó, tava com o X desativado. Acabei de desativar o X e avaliação. Assim que eu seguro o dinâmico, ó. Aí agora o dinâmico vai continuar aqui. Tava o mais 17, meu. Aí do nada ele... Ele some. Dá a raiva dessa safadeza da Uber. Então eu vou sair aqui do posto aqui. Vamos esperar trocar alguma coisa boa. Tô com 9,75 na tela. Se ela ficar mandando corrida ruim... Ó essa. Tem que aceitar e cancelar porque senão eu perco. O dinâmico. Eu não tenho a xicrinha, né, galera? Não tenho a xícara. Quem tem aí, dá sorte. Vou nessa não. Vou esperar uma melhorzinha. Cancelar isso aqui. Esperar o... É que vai afetar minha taxa, né? Minha taxa de cancelamento vai... Vai abaixar um pouquinho, mas beleza. É... E que nem eu tava falando. Quem... Quem vai trabalhar, que nem eu, assim, no Natal, aproveita. Quem vai trabalhar as duas datas também aproveita. E quem vai tirar pra ficar com a sua família também... Super de boa, galera. Era tudo bem. Ah, agora sim, ó. Essa aqui ficou melhorzinha. Então tá tudo bem de qualquer forma, certo, rapaziada? Tempo com a sua família, com as pessoas que você ama também. É muito importante. Você não tá perdendo nada. Beleza? Então é isso. Vamos lá pra próxima. Tamo bem. Deixa eu ver. Eu tô com 120. É, 120 reais. Tá bom. Vamos que vamos. Acabei de deixar uma moça aqui nesse tal de shopping fiesta. Nunca vim aqui. E agora eu tô com a top, hein, meu. 48 reais em 33 minutos. Lá pro Butantan. Pegar a marginal. Pelo tempo, acho que não deve estar nem tanto o trânsito, ó. Deu 48 aqui no DSW. 48 reais. 17 km. E 33 minutos. Excelente. Excelente mesmo. Pode ir lá pro Butantan. Acabei de chegar aqui no Butantan e Albert mandando corrida de 10, de 10, de 9. E eu recusando, recusando. Falei, não, vou chegar lá e ver como tá o dinâmico. Mais 19, meu. Mais 19. Só que essa aqui eu não vou não. Mais 19. Ela é pilantra. Fica jogando a corrida lá embaixo. E vocês repararam, galera, que quando você tá no Waze, você não consegue mais recusar. Sei lá, ir lá no Xzinho e recusar a corrida que ela tá tocando. Você fica preso. Ó, mais uma de 19 aqui. Mas, mano, dá pra ser melhor. Mais 19 dá pra ser melhor. Então, bora que não... Bora que não abaixa. Aí, ó. Recusei. É isso que eu quero, moleque. 25 reais 5 minutos 1km, meu. Bom demais, graças a Deus. Do dinâmico, compensa você ficar nas curtinhas, meu. Porque ele tocou a corrida aqui de 60 reais, mas 50 e poucos minutos. Então, não compensa. E falar pra vocês que eu odia essa atualização da Uber, desse negócio. Você não pode mais recusar a corrida quando você tá fora do Waze. Nossa, mó chato. Você tem que esperar a corrida finalizar, parar de tocar lá pra ela sumir. Aí, tipo, você tá no Waze, você vai fazer alguma curva, alguma coisa. Vem um radar, não consegue. Porque ela tampa toda a tela. E fica ali os 5 segundos e você não fica sem poder o que fazer. Quem pegou o dinâmico, pegou. Porque ele já se foi, ó. Foi só pra fazer uma graça mesmo. 8 da noite agora. E, meu, tá muito, muito, muito bom. Graças a Deus, viu? O movimento tá bem legal. Consegui pegar alguns dinâmicos. Peguei uma longa agora. 67 reais. Tô indo pra lá, mas... Graças a Deus. Tomara que a partir de hoje, a partir de agora, dessa noite, o movimento já seja muito bom, viu? A gente merece. Então, vamos lá. Naquele cuidado, naquela cautela de sempre. E vamos lá. Aproveitar a demanda. Porque tá acabando, hein? Ela tá começando e já vai acabar. Então, vamos aproveitar. Eu cheguei aqui em Santo André. E... 310, ó. Tá aqui parado na rua aqui. Já direcionei pra São Paulo de volta. Só esperar agora. Tenho paciência. Por enquanto, tá muito bom, hein? Deixa eu ver quantas horas online aqui. 8 corridas. E... 4 horas e 43 horas online. Muito bom. Demorou muito. Tocou a volta de Santo André, hein? É... Primeiro tocou uma de 56 minutos. Acho que tocou 45 reais. Eu peguei só pra voltar, né? Pra Zona Norte e tal. Aí o cara... O pessoal que pegou e cancelou. Aí tocou uma agora de 36 reais em 36 minutos pra saúde. Boa também. Comentei macho. De lá pra cá, eu achei que ia pegar a trânsito, né? Que eu peguei a Avenida dos Bandeirantes. E depois eu passei ali pela... Direto pela Imigrantes. E peguei a Anchieta, né? Achei que ia estar trânsito. O pessoal todo indo pra praia. E, meu... Tava de boa. Tranquilo, né? Que hoje, sexta, muita gente vai pra praia. Mas eu creio que o pessoal deixa pra descer mesmo no ano novo, né? No Revenão. Então, vamos voltar pra SP. E vamos que vamos. Acabei de chegar aqui na saúde. Tô bem aqui pertinho do Jabaquara. Tô com uma agora lá pra Pinheiros. 30 minutos, 25 reais. Abaixo de um minuto, como eu gosto de pegar. Porém, tá me levando mais pra perto de casa, né? Então, vamos que vamos. E... Já queria agradecer, rapaziada, a todos que fizeram pix aí, né? No último vídeo que eu postei com o Gustavo Amorim. Eu... Deixei o pix dele, né? Pra ver se o pessoal dava uma força e tal. Com o valor que pudesse. E a rapaziada chegou lá junto. Alguns mandou 10, outros mandou 20, outros mandou 5. Rapaziada ajudou como pôde, né? Assim como eu falei. E... Só queria agradecer, meu. Desde o começo do vídeo, era pra me ter agradecido. Só que eu acabei esquecendo na correria. Então, muito obrigado você que pôde contribuir, beleza? Que Deus multiplique grandemente na sua vida. E ajudamos alguém que tá precisando, né, meu? E a gente tem que ajudar de bom coração, de bom grado, né? Pra que a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes pode ser eu, pode ser outra pessoa. Então, com certeza, se você ajudar, depois você vai ser ajudado, né? Ali do retorno não falha. E hoje também fiz uma coisa que eu não tenho o costume, assim, né? Tipo, eu saio de casa, eu sempre faço uma oração. Eu peço por mim e pela minha família, né? Pra Deus proteger eu e toda a minha família. E na oração de hoje, eu incluí todo mundo, galera. Incluí todo mundo. Incluí, tipo, todos os motoristas. Fiz uma oração e pedi pra Deus guardar todos os motoristas aqui que estão na rua, que estão nas pistas aí, ó. Então, vou tentar fazer isso mais vezes, né? Que Deus nos proteja e nos livre de todo mundo. Então, pedi mesmo de coração, sabe, galera? De coração, porque a gente só quer o pente de todo mundo. Eu só quero o pente de todo mundo. Então, é muito triste quando a gente vê qualquer coisa relacionada a motorista e aplicativo que se dá mal em qualquer sentido, né? Então, por isso que eu pedi pra Deus proteger todos, né? Então, é isso. Pegar a próxima aqui e vamos lá pra Pinheiros. Olha aí o BID da 99. Olha aí, rapaziada. Tô aqui na Vila Madalena. Isso mesmo. Acabei de deixar o almoço aqui nos barzinhos. Tô com uma ali pra freguesia do O. Então, vamos meter marcha lá pra Zona Norte. Já estou querendo ir embora, hein? Minha meta era R$400,00. Com essa, acho que eu já bato com essa aqui. Aí, eu consigo ir direcionado. Graças a Deus, consegui vir de lá até aqui direcionado, né? Muito bom. Vamos que vamos. Só na direcionada. Vamos lá. E eu tava comentando, né? Que eu pedi proteção a todos os motoristas. Então, eu só quero que todos tenham os bons ganhos, né? Todos, sem exceção, tenham bons ganhos. E volte pra sua casa. Porque a gente se põe no lugar. Sempre que acontece qualquer tipo de coisa, né? E eu pedi proteção até pros caras mais chatos do trânsito. Quem é? Os motoqueiros, né? Se tiver algum motoqueiro aí, mano. Vocês são chatinhos, né, velho? Do lado eu entendo também. Tem muito motorista também aqui, mano. Só por Deus, né? Que fecha, que não dá seta, é? Mas é assim mesmo. Então, que Deus proteja todos que estão nas pistas aí, né? Atrás do seu ponto de cada dia. Atrás da sua melhora de vida, né? E todo mundo que tá trabalhando é porque precisa. Se eu tô aqui, esse horário, ó. Dia 22 de dezembro, 10 e 18 da noite. É porque eu preciso. Então, eu tô correndo atrás, né? Então, eu só peço que Deus abençoe todo mundo que tá na luta. Parte lá pra freguesia agora. Bora lá. 11 da noite. Tô aqui no bairro da Lapa. Acabei de desembarcar um passageiro aqui. E daqui, eu quero pegar aquela certeira pra ir embora, entendeu? Tô aguardando aqui. Já tocou algumas aqui, mas não foi tão interessante assim. Não ia me deixar tão perto de casa, então... Vou dar uma voltinha aqui que vai tocar. Olha lá. Tocou. Tocou. Do lado da minha casa. Show de bola. Ela tá um pouquinho longe. Tá lá no Piquiri. Deve tá com certeza no Shopping Tietê. Quer ver? Certeza que é Shopping Tietê. Se a nota for boa, eu te busco. Vamos ver. 483, dá pra ir. Lá no Tietê mesmo. Partir pra lá. Passando aqui nesse barzinho. Como é o nome desse bar? Lucena. Passando aqui no Lucena. Nossa, rapaziada. 412. E não deu nem 7 horas de trabalho ainda, meu. Tá muito bom. Hoje... Se você é iniciante, tá vendo esse vídeo aqui, não leve como parão. Esse aqui foi totalmente fora da curva. Foi um dia excelente. Daria pra eu fazer 500. Só que eu já... Como eu já tô direcionado, já tá tarde. Não quero ficar moscando na rua, dando sopa, né? Então eu vou deixar essa aqui lá. E vou embora. Vou ver se eu passo no posto ainda e abasteço. Posso pra vocês quanto eu gastei. A gente finaliza o vídeo. Vou descansar. A caminhão tem mais. Amanhã eu quero começar mais cedo e zerar as horas, rapaziada. Amanhã é dia de zerar as horas. Então vamos partir do Jaraguá. Saída de shopping tá como, hein, rapaziada? Caótica. Certeza que o dinâmico deve estar bombando aqui, meu. Certeza. Eu peguei essa daqui no mais R$4,50. R$33,00. Poderia até pegar uma melhor, né? Vamos nessa aqui, mano. Já tô aqui. Ó, são... R$11,49. Eu rodei até agora... R$160,00. Eu rodei até agora... R$186,00 km. Então, meu, foi excelente, meu. Comecei às 4 da tarde. Parando agora. Vai dar aí mais ou menos 8 horas de trabalho, né? Então... Vou por 7 horas e meia aí. Porque eu parei uns 20 minutos lá pra... Pra colocar palito naquela hora. Então, meu, foi excelente. Não esperava que eu ia fazer esse valor. Foi muito bom, graças a Deus. Agora eu vou pra casa descansar. Que amanhã eu vou zerar as horas, rapaziada. Amanhã é dia de zerar as horas. Trampar bem amanhã. Quero começar cedo. E parar mais cedo do que hoje. Aproveitar. Então, é isso. Amanhã cedo eu mostro pra vocês... Em detalhes as corridas. Vou no posto a Bacetes. Mostro quanto eu gastei. E é isso. Já tô chegando em casa já. Graças a Deus. Papai do céu me deu livramento. Posso estar chegando em casa com segurança, né? Então, valeu por acompanhar. Continue acompanhando que o vídeo não acabou não, viu? Fala aí, pessoal. Minha noite 23. Rodei 198 km. E fechei aqui 498 em exatas 8 horas de trabalho. Já tô aqui em casa já. Já vou guardar o carro. Amanhã eu mostro pra vocês aí quanto eu gastei. Então, até amanhã. Fui. Aí, ó. 11,35. Rodei 200 km, né? Como eu mostrei pra vocês ontem. Já tá abastecendo ali 3,989. E... Vai dar uns 75 conto. Fica vendo aí. Vai passar disso não. Aí, rapaziada. Errei por 10, hein? Deu 65, 21 litros. Tá bom, né? Tá dentro da margem de erro aí. Dezão. Dezão. Show de bola. Vamos lá começar mais um dia. Então, é isso. Deus proteja todos nós que estamos nas pistas aí. E... Até a próxima. Céu lindo, hein? Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma